Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, vamos levar o ganhador do 350Z pra dar o primeiro rolê no carro Quero muito ver ele dando o primeiro rolê no carro, curtindo esse Zetinho Eu dei uma volta primeiro pra mostrar pra ele o carro e tudo mais, pra fazer umas graças E agora é o primeiro rolê dele aí no 350Z Vai ser bem da hora, então já se inscreva no canal, deixe um like e bora dar um rolêzão aí Mano, assim, anda como você quiser, mas eu recomendo, nem é por mim, tá ligado? Mas é por você, dá um rolê no carro, anda uns dias e tal, pra gente começar a fazer graça com o bagulho Porque, puta, é um brinquedão, né mano? E a gente precisa de um tempo de adaptação no carro e tal Eu sei que você deve estar num tesão da porra, deve estar louco pra jogar esse bagulho de lado Mas assim, a pressa é inimiga da perfeição Acho que se você curtir ele uns dias e pegar na mão do carro, tempo de embreagem, de câmbio e tal Você vai ser mais feliz mais pra frente do que ir logo de cara e querer comer o bolo inteiro de uma vez Lembra que ele tá tudo desligado, se você quiser desligar o carro e ligar de novo Ele é melhor pra ligar, né? Os caras vão falar, pô, é mó chatão e tal, não é isso galera Tipo assim, eu quero que ele se divirta com o carro, eu quero que ele seja feliz com o carro E ele nunca teve um tração traseiro pra brincar e jogar de lado, né? Tipo um carro assim de drift desse jeito Então tem que precisar de embreagem, só lembra disso Então é legal a gente aos poucos, até falei pra ele que tem um autódromo aqui perto e dá pra gente brincar Que a gente vai lá e eu dou um estoque pra ele pegar a mão mais do carro Primeiro é legal ir brincar e testar E tipo, como eu já dei um rolê soviético com ele, ele deve estar na ânsia pra ferrar uma coisa Mas é... é sempre pelo... é igual o pai pra falar pro filho, tá ligado? Pelo seu bem Gostoso a embreagem, né? Maciazinha, tesãozinho Ela só é um pouquinho alta, né? É, eu fiz... ela é alta propositalmente Porque tipo, se ela for muito baixa, você... você perde o tipo, você arranha as marchas e tal Entendi Ela sendo mais alta assim, você consegue ter o timing melhor nas trocas de marchas Você consegue só trocar a flat shift, as passadas de marchas desse carro Já vim e tira essa ideia da minha cabeça Os caras falaram que ali tem um negócio do Rock in Rio, que lá tem uma esquadrona bem aberta e tal Então é legal pra você não aprender Dá nada não, um pouquinho pega mesmo Tá tocando o seu céu aí, acho Ai, que pena Mano, esse carro, como eu falei pra você É bom, né? Ele é baixinho, tá ligado? Se você subir, tipo, um dedinho a suspa dele Ele vai ficar um pouco menos bonito? Vai Mas vai continuar bonito e vai ser mais usável pra você Sim Então... recomendo Já teve carro baixo assim? Não Ah, então, mano, você vai raspar pra caralho Não, eu tive um carro baixo que eu não consegui andar, eu aumentei a altura dele também Entendi Não conseguia É, esse carro é um carro que assim, ele é baixo, mas ele dá pra andar Ele não é aquele, tipo, ele não é um carro, é, que eu não falaria que ele é um carro rebaixado assim, tá ligado? Ele só é um carro numa altura mais esportiva E é tesão de andar, mas você tem que olhar onde tem os ondulação, as valetas, não tem muito jeito não Tá tudo ligado, não vai de lado não Não, não tem tempo, não tem tempo Não, não brinca, ele ia sair, eu segurei Acelera aí, primeira, segunda Onde que é aquele banco lá? É aqui? É no espaço É louco o barulho, a sensação do câmbio e tal, né? Era por aqui, né? Era do lado de lá, mas vai saber se do lado de cá também tem Não, era aqui, ó E do lado do carro Puta, tá doendo, raspa-se embaixo, né, mano? Nossa, é foda, é foda Isso aí é o controle de estabilidade De tração segurando Essas pipocadinhas aqui dá Tem uma valetona aqui, cuidado O carro é maneiro, tá maluco Ai, nunca andei num negócio assim, mano A sensação é diferente, cara, porra É diferente, mano Cara, o negócio se empurra, mano Puta, acelera e ele, uá E é aspiradão, né, cara? Instantâneo, né? Tipo, tá ali Tu pisa e ele vai Na hora, é Caraca, é sinistro Pô, afunda o pé, o bagulho e vai Cara, que bagulho maneiro, mano Porra, você tá maluco Que da hora que você curtiu, mano Muito legal Vou fazer aquele retorno lá logo, né? Caraca, que carro maluco Curtiu, mano? Não vejo a hora de andar de lado com isso aqui Legal, mano, legal É, mano Tipo assim, brincar É, é, é Eu sei que Às vezes a galera vê nos vídeos e tal Tipo, e fala Pô, é facinho e tal Jogar de lado, não sei o que É fácil, depois você pega a mão, tá ligado? Mas, tipo Até pegar a prática Vai um tempinho Tipo, você viu aquelas Aquelas espalhadas de terceira Que deu comigo ali Tipo, é um bagulho que Se é um cara que nunca Que não manja de tração traseira O cara vai rodar, tá ligado? E aí, puta Rodou já era, né, mano? Dá merda com força Então Se você vai pegando a mão do bagulho aos poucos Você fica bom no negócio Tipo, sai Dá uma jogadinha de lado de leve Pega a mão do carro Tal Sente como é que é E tudo mais E com o tempo você vai abusando mais Cada vez mais Se querer Se querer o bom todo de uma vez Dá merda Tá ruim, tá ruim Porcaria de moço Dei PT na minha camisa Cara, como é É engraçado, né, cara Que a gente fica Fica rindo à toa, cara É lógico Não tô conseguindo parar de rir Puta, imagina, mano Ganhar um bagulho desse É louco Eu não Nem imagino como deve ser, tá ligado? A sensação do bagulho Deve ser muito louco O pessoal que tá vendo o vídeo Vai falar Cara, que esse moleque é um idiota Eu tô rindo toda hora Queria ver só ver o cara Se ele não ia ser um idiota também Com o bagulho na mão, tá ligado? Não, para Só ia rir igual o Boba Leg Não tem como Não tem como Cê é louco? Fala aí, o bagulho é perfeito É perfeito Perfeito É muito louco Muito, muito, muito louco Se eu soltou Eu ia ter pena de me dar esse carro Ah, cê é louco? Tipo assim Cara Eu não tenho pena Porque É Eu monto o bagulho Já pensando Tipo Puta, eu vou Eu vou fazer Vou fazer você feliz, tá ligado? Pô Vou realizar o sonho de alguém Pô Porque é mais Isso aqui é um sonho, mano Se o carro não é seu sonho Cê vende ele e realiza o seu sonho Tipo Cê tem uma grana da hora Pra realizar o seu sonho, tá ligado? Então tipo É uma realização muito grande E é muito satisfatório Poder entregar isso aqui pra alguém Assim Então por isso que eu não fico com Eu sinto mais prazer Em passar o carro pra você Do que Do que uma É Como é que fala? Um arrependimento Assim, digamos Mas Mas que dói O coração dói, né cara? Porque pô O carro é animal Tipo É o meu 350Z do sonho, mano Tipo Esse carro aqui É tudo o que eu queria Num 350Z O carro é realmente Perfeito Eu montei ele Pra mim E E agora Ele é todo seu E o bagulho é louco Louco O banco dele abraça muito, né cara? Muito, mano Muito Parece que tu tá abraçado mesmo É Se um gordão tivesse ganho o carro Eu ia ter que colocar os bancos original de volta Tá ligado? Isso eu já tinha pensado já Eu falei Mano Vamos ter que olhar pra foto do cara E se ele for muito gordão Tem que avisar O banco não te serve, mano Você quer o original Ou você quer ele Por incrível que pareça Esse banco aqui Ele é mais confortável Do que o original É Pra viajar com ele É mais gostoso Do que o original É bem da hora O que você achou mais legal até agora? Cara, acelerada Ele empurra Empurra com força Da hora E cara Por incrível que pareça Tu acelera ele Bota o pé no fundo Mas não é assim Pra ele sair também não De traseira, né? Tipo Às vezes Tu tá reto Tu imagina o que? Tu vai acelerar o carro Ele vai sair de controlado De traseira Mas não Ele empurra pra frente Na chuva Ele sai muito Ele sai bem de traseira até Você viu que tipo assim Até segunda, terceira Se você der uma cutucada a mais Ele vai sair de traseira No seco Não vai lixar absolutamente nada Só que na chuva Com tudo ligado Cara Também você viu Não sai nada É o controle segura Se tivesse de ligada Aquelas aceleradas Ele já teria saído de lado Ele já teria saído de lado Com certeza Então assim Por isso que eu falei pra você Que tipo No começo assim É mais É mais vontade pra você Andar com Com os controles ligados Porque tipo Pra pegar o costume do carro É pra pegar o costume do carro Exatamente E mano Você vai ver O que isso aqui faz de curva No seco Irmão É muito louco Por ter as call over Por ter o acerto de suspensão Que esse carro tem hoje É muito louco Faz muita curva E ele só sai de lado Se eu quiser Só sai de lado Se você quiser No seco É tipo assim É difícil jogar de lado Tá ligado Porque na verdade O melhor carro Pra jogar de lado É o carro Que faz muita curva Porque se o carro Faz muita curva Você tipo Consegue contornar Uma curva De lado Mais rápido possível Entendeu? Então é A dinâmica do carro Pra fazer drift É quase a mesma De um carro Pra 9-track Tipo lógico Tem como você Melhorar um pouco Em questão de alinhamento E tudo mais Mas é mais ou menos A mesma coisa Por isso você pega Uma M3 Você pega um 350Z E são tão bons De jogar de lado Porque a dinâmica Do carro é maravilhosa E você vê Tipo não é Você não senta de primeira Que já pega o tempo Da embreagem E tudo mais Você tem que Acostumar com o carro É Tipo até Antes de Antes de começar a moer Passeia com o bagulho Pra você não estragar A brinquedo Tá ligado? Nem é por mim É por você Porque vai doendo O seu forno depois Então Passeia com o bagulho Dá uns rolês Com o carro de boa Que aí você vai Pegando a manha dele E você vai Ficando bom no carro E vai ser feliz Com o brinquedo Terceiro Você viu Como empurra Legal? Pra lá de volta? Você que sabe Vamos lá Cara que carro maneiro É animal É animal Tem bluetooth O rádio também Tem? Tem Coloquei bluetooth Tem um puto mano Pior que eu não sei a hora Falei de mão Abriu Valeu Engraçado Botar um gurisão Desse no carro Levar e botar um rolar na chuva Que louco Que não sei Vou fazer isso aí um dia Quando eu aprender Mas eu quero ver o vídeo Depois Isso é muito louco Gurisão ia pirar Era aqui que a gente entrou Ah, nunca puxa o freio de mão Sem estar pisando na embreagem Tá Se não quebrar o É, não sei se vai quebrar Alguma coisa de primeiro Mas é Tipo, você está forçando O conjunto Na embreagem Puxa tudo na embreagem Lovada, lovada, lovada Sobre se estava vendo ou não Já avisei Já É, meu Quando você acelerou Falei, ixi Os patroleros não balem Vai ser feio Perdeiro de lado Ai, que carro sinistro Deixa eu ver a mão Um pouquinho tremendo Fica mesmo Não tem jeito não Deu uma jogadinha de lado Ainda não 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 Tchau.